Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso Tempo, 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 quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído para fora do teu círculo Tempo, 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 não serei nem ter assido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito ser possível reunir-nos Tempo, 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 num outro nível divino Tempo, 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 tempo Portanto peço de aquilo e te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo O tempo está passando O tempo vai passar E não importe o que você faça o ano que vem Daqui a pouco será hoje E 2025 Num piscar de olhos Será amanhã E se o tempo vai passar de qualquer jeito O tempo, como ele nos encontrará É a decisão que precisamos tomar hoje Vamos envelhecer Todos E por mais que nos assustem as rugas dos anos Que bênção pode ser a maturidade Que nos ensina a lutar apenas as batalhas necessárias O tempo é escasso E portanto valioso Faça as escolhas que o tempo não te cobre Porque no momento da morte Os maiores arrependimentos São ter trabalhado demais Ter vivido para agradar aos outros Não ter falado sobre seus sentimentos Ter pedido contato com os amigos E não se permitir ser feliz Então hoje Deixamos aqui nosso pedido ao tempo Para que seja generoso E a cada um de vocês Que seja bondoso consigo Diante das horas Hoje queremos deixar aqui nosso adeus A tantos que perdemos E que deixaram um buraco imenso Nas nossas vidas Com a saudade que sentimos deles Queremos lembrar cada um de vocês Como o tempo precisa ser vivido intensamente Com leveza e amor Organização e sonhos Alegrias e generosidade Ah, tempo, tempo, tempo És um dos deuses Mais lindos E que sejam bem-vindos 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 E que sejam bem-vindos